Na Copa do Nordeste, ABC de Natal e Sampaio Correia decidem hoje quem será o adversário do Bahia na final. O time do Maranhão venceu a primeira partida da semifinal e joga pelo empate. A decisão desta quinta-feira no estádio Frasqueirão em Natal começa com vantagem para os visitantes. O Sampaio Correia venceu o ABC no primeiro jogo da semifinal em São Luís por 1 a 0. Um empate fora de casa já garante o tricolor maranhense na final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Na temporada 2018, o ABC só perdeu uma vez no Frasqueirão. Na Copa do Nordeste foram quatro jogos e quatro vitórias. O time aposta nesse retrospecto e no apoio da torcida para virar o jogo contra o Sampaio Correia. Mas além de atacar, para reverter o resultado, o ABC também se preocupa com a defesa. Não tomar gols. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, para fazer o resultado que a gente quer. E se não nos desorganizarmos, a gente tem uma grande possibilidade de não tomar esse gol. No time de Natal, Rodrigo, goleiro titular, machucou o ombro e está fora. No lugar dele entra Edson, que estava parado há mais de dois meses tratando uma lombalgia. O Sampaio Correia também tem problemas na defesa. O lateral direito, Bruno, está se recuperando de uma entorce no tornozelo. Sem um especialista para a posição, o técnico Roberto Fonseca pode improvisar com o volante Silva. Os dois times vão brigar pela segunda vaga na final da Copa do Nordeste. Querem seguir na busca pelo título inédito e levar a orelhuda, como a taça é conhecida, para a sala de troféus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.